Tu já sabe o que eu faço lá no meu barraco Já sabe o que eu faço lá no meu barraco Boto o colchão no chão e te taco, taco o saco Boto o colchão no chão e te taco, taco o saco Barraco balançando e as piranhas sentando Barraco balançando e as piranhas sentando É na simplicidade que eu vou te machucando É na simplicidade que eu vou te machucando Barraco balançando e as piranhas sentando Barraco balançando e as piranhas sentando É na simplicidade que eu vou te machucando É na simplicidade que eu vou te machucando Tu já sabe o que eu faço Lá no meu barraco Já sabe o que eu faço Lá no meu barraco Bota o colchão no chão E te taco, taco, saco Barraco balançando E as piranhas sentando Barraco balançando E as piranhas sentando É na simplicidade Que eu vou te machucando É na simplicidade Que eu vou te machucando Barraco balançando E as piranhas sentando Barraco balançando E as piranhas sentando É na simplicidade Que eu vou te machucando É na simplicidade Que eu vou te machucando Só do pique, o beck, o beat caralho E te taco, taco o saco, bota o colchão no chão Aí quando o barraco desabou Barraco balançando e as piranha sentando É na simplicidade que eu vou te machucando Barraco balançando e as piranha sentando Barraco balançando e as piranha sentando É na simplicidade que eu vou te machucando É na simplicidade que eu vou te machucando Barraco balançando e as piranha sentando